Sinta-se amado e abençoado. Hoje eu estou gravando esse vídeo para você, para você que se inscreveu no meu canal, para você que acessou o meu canal. Então, eu estou te fazendo um convite, sente-se confortavelmente nesta cadeira, dentro deste belíssimo lustre de cristal, que eu vou falar umas palavras para você. É para você. Olha, neste momento, sinta-se amado, amada, abençoado, abençoada. Eu estou, neste momento, enviando para você as melhores vibrações positivas universais. E quero lhe dizer, sinta-se amado, amada, abençoado, abençoada. Se você hoje ficou pensando a vida, o que fazer, o que decidir, quero ser mais amado, quero ser mais compreendido, saiba que há no universo alguém que lembrou de você. Este alguém sou eu. E é por isso que eu estou te pedindo que continue sentado nesta cadeira, dentro deste lustre de cristal, para mim te lembrar o quanto você é importante. Que você é o único no universo. Não existe nenhuma pessoa igual a você. E que você não deve se comparar com ninguém. Porque Deus fez você como obra-prima. Não há outro você no universo. E isso é simplesmente fantástico. E por isso, eu respeito você, as suas escolhas e te aceito como você é. Assim. Então, hoje é um dia especial. Hoje você encontrou alguém que te compreende, que te aceita, que te aprova. Sou eu. E é com muito amor, com muito carinho, que eu desejo a você toda a felicidade do mundo. Hoje, amanhã e sempre. Namastê. Isto é, meu Deus interior reverencia o seu. E mais, somos irmãos, filho de um único pai. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.